Era mais cliente que com alavancagem de banca aqui já tá com 49.202 reais e 10 centavos Deixa eu dar uma atualizada aqui pra vocês Pronto, tá? Cliente que hoje é terça-feira e cliente já com 49.000 da alavancagem Lembrando galera que a gente divide o lucro, tá? Se você tiver interesse, meu whatsapp tá na descrição do vídeo, só você me chamar aqui no whatsapp, tá? E a gente divide o lucro aí da alavancagem, beleza? A gente coloca vocês num grupo aí Todo mundo pode conversar com todo mundo, beleza? Então já chama lá no whatsapp que eu coloco vocês lá no grupo do whatsapp lá pra dialogar, beleza? Só coloca no grupo aí quem for participar da alavancagem, beleza? Então quem tiver interesse aí já chama, bora ganhar dinheiro junto aí Tá? Cliente já tá aí com 49.202 reais aí só na alavancagem de banca Se você realmente tiver interesse aí, já chama, já bora lucrar, já bora ganhar dinheiro aí, beleza? E bora parar de tomar red aí, beleza? Eu pego sua banca, alavanco pra gente dividir o lucro aí, tá? Não ensino como alavancar porque é prejuízo pra mim Eu alavanco e a gente dividir o lucro Só vai descobrir aí como é que eu alavanco Quando vocês olharem os stories aí, tá? Das apostas aí você vai descobrir como que a gente faz pra alavancar aí e ganhar muito dinheiro, beleza? Se inscreva no canal, já chama lá no whatsapp, tá na descrição do vídeo Tchau, obrigado, fui! Tchau, tchau, tchau